Quantos dias depois da menstruação você já está no seu período fértil? Bom, depois que acabou sua menstruação, não está vindo mais aquele sangue escuro, mais conhecido como borra de café, que fica melando a sua calcinha, agora não, a sua calcinha já está limpinha, acabou sua menstruação, eu gosto de falar que você já pode engravidar, você já pode estar ali no seu período fértil. Isso porque algumas mulheres podem ter ali a antecipação desta ovulação. Isso porque no primeiro dia da sua menstruação também se conta o primeiro dia do seu ciclo de ovulação. Então, mulheres que querem evitar uma gravidez indesejada, elas devem se atentar a isso, porque tem até algumas mulheres que conseguem engravidar nos últimos dias ali da menstruação. A alteração do seu ciclo também pode acontecer por efeitos emocionais, como ansiedade, estresse, pode até mesmo atrasar este ovo. Obrigado. Obrigado.